Chora, chora, chora Carolina Este choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Este choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar O coração a doar Não consegue disfarçar Uma dor que vem no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Este choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Este choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Canta, canta, canta Carolina Chora, chora, chora Carolina E este choro é bom de chorar E brilhar mais um sorriso E brilhar mais um sorriso E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Este choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora Carolina Este choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora Carolina Este choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar